Olha aqui gente, olha aqui o que eu fiz Com a minha Com o meu pacurinho Olha aí Olha aí o tamanho Uma rouba Deu uma rouba, olha aí Tão bonitinha que era, né? Era bonita, mas agora Ela vai se tornar gostosa Gente, eu vou mostrar pra vocês Quantos churrascos Eu vou fazer, espetinho de churrasco De gato, assim como você chama Pra me vender, sabe? Isso aqui tudo eu vou vender Ó, que eu tirei dela Vou aproveitar tudo isso aqui, isso aqui tudo eu vou fazer de espetinho E eu vou mostrar Como é que eu tempero ela pra vocês E quanto espetinho vai dar E quanto eu vou lucrar nessa bacurinha Olha aí como ela é bonita Bacurinha não, né gente? Bacurinha Olha aí, ó Vocês gostam de carne de porco? Eita, só tá no jeito Muito bonito mesmo Eita, só tá no jeito Eita, só tá no jeito